Música Personalidade, assim, eu acho que é a humildade que ele tem, é uma pessoa muito humilde. Ele é muito esforçado, muito trabalhador, mas assim, eu acho que o que eu mais admiro nele é que ele faz de tudo para me ver sorrir, assim. Mesmo correr no bosque, pular por aí, ele faz. Música E eu sei que, assim, na tristeza, até que as mortes nos separem, eu acho que ele vai levar isso a sério, sabe? Ele vai cuidar de mim, mesmo eu doente, porque ele já faz isso comigo, há seis anos já. Música Ela é uma melhor amiga. Eu gosto de contar tudo para ela, porque ela tem o melhor conselho, tem o conselho ajudador, e sempre me apoia. Aquilo que eu sempre sou negativo, ela é sempre positiva. Então, eu gosto dela, da positividade, da alegria, do sorriso e do amor que ela me dá. Ah, ele é o meu primeiro amor, né? Ele, comecei a namorar com ele com 16 anos, então, ah, ele é tudo para mim, assim. Abaixo de Deus, eu é família, sem dúvida, é o amor da minha vida. Música Música A gente foi numa excursão com o pessoal da minha igreja, e aí ele é do interior, né? A gente namorou à distância, então ele estava lá no ônibus. E aí, quando eu vi ele, assim, de longe, sentado no ônibus, eu falei, ah, hum, menino bonitinho. Mas ele não veio cumprimentar nenhuma das meninas que eram de São Paulo. Aí eu falei, nossa, que menino metido. Começamos a conversar no Orkut, no MSN, eu não via a hora de ela entrar no MSN para conversar. A gente conversava todo dia, e aí surgiu o amor. Foi rolando bastante conversa, até que um dia combinamos de eu vir para São Paulo, que foi, para mim, foi uma aventura, porque eu nunca saí da minha cidade. Andei de metrô, para mim aquilo lá era o máximo. E cada passo que nós pensávamos em dar, nós buscavamos a Deus. A gente sempre dava tudo certo. E Deus está nos honrando, está preparando o nosso casamento. E isso está sendo maravilhoso para nós. O casamento para mim vai ser um crescimento para nós dois. Vai ser, no primeiro dia, vai ser um aprendizado muito grande. Eu posso dizer que ele é o meu melhor amigo. E ele também é a pessoa que, quando eu estou triste, chora comigo. Vai ter momentos difíceis, momentos maravilhosos. Mas tudo dentro da palavra de Deus. Sempre buscando, sempre buscando os conselhos. Nunca olhar para trás. Sempre ver o melhor. Ah, fala tudo para me ver sorrir mesmo. E ao mesmo tempo que ele fala tudo para me agradar, ele também é muito sincero comigo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E ao mesmo tempo que ele fala tudo para nós. E ao mesmo tempo que ele fala tudo para nós. E ao mesmo tempo que ele fala tudo para nós. É muito bom. E ao mesmo tempo que ele fala tudo para nós. Obrigado.